Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrea. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e juntas estaremos para mais uma reflexão sobre o Grêmio Estudantil. Hoje vamos conversar sobre a voz e a vez dos jovens e do que eles gostam. Serão ótimas reflexões, pois o Grêmio Estudantil é composto por jovens e é sempre muito bom saber o que eles pensam sobre educação, trabalho, esporte, tecnologia, preconceito, representatividade jovem e os modos de participação na sociedade. E essa nova geração tem muito a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, democrática, inclusiva e igualitária, professora Alessandra. Com certeza! Mas me diga uma coisa, professora Alessandra, com quantos anos você votou pela primeira vez? Ah, eu tinha 17 anos e votei para presidente da república. E você, professora Andrea? Eu votei pela primeira vez, eu tinha 16 anos. Mas você sabia que até 1988 os jovens só votavam a partir dos 18 anos? É mesmo? É verdade. Mas o artigo 14 da Constituição Federal do Brasil de 1988 inovou ao trazer o voto facultativo entre os 16 e os 18 anos de idade. Mas, professora Alessandra, você pode explicar para nós o que é o voto facultativo? Ah, posso sim. Voto facultativo é quando não há a obrigatoriedade em votar. Nesse caso, entre os 16 e 18 anos. Mas, a partir de 18 anos, é obrigatório. Isso mesmo. Mas, sabe, professora Andrea? Eu sempre gostei de política e não via a hora de poder votar, mas votar com responsabilidade, conhecendo as propostas e as ações dos candidatos. Se o candidato é ficha limpa, por exemplo. E eu quero te mostrar algo que eu trouxe aqui hoje. Aqui estão os meus comprovantes de votação desde a minha primeira eleição. Estão todos aqui. São comprovantes do exercício da cidadania, pois o direito ao voto é uma conquista. Lembre-se sempre de guardar os seus comprovantes, pois eles são documentos. E você, estudante, que já está prestes a completar 16 anos, já pensou, já conversou com a sua família e já decidiu se você vai fazer o seu título de eleitor, é muito importante. Converse com os seus responsáveis e entre no site do TRE para obter mais informações. Isso é muito importante, não é mesmo, professora Andrea? É verdade, professora Alessandra. E você sabia que os jovens há muito tempo se destacam em suas lutas? E por meio delas já conquistaram o direito à meia entrada em eventos, a ida em teatros, cinemas, o voto aos 16 anos de idade e a lei do Grêmio Livre. Isso é muito importante. E quando os jovens se unem e têm a possibilidade de reivindicar direitos, a realidade pode mudar. E o voto é um meio pelo qual se exerce a cidadania e muda-se a realidade. Isso mesmo, mas além do voto existem outros meios de participação, como conselhos, audiências, afiliação a partidos políticos e o Grêmio Estudantil. É isso mesmo. Lembrando que a educação tem um importante papel na formação das crianças, dos adolescentes e dos jovens, além de proporcionar meios para que os estudantes possam manifestar seus interesses, suas necessidades e sugerir ações para transformar o mundo em que vivemos. Isso mesmo. E por falar em transformar o mundo, existem jovens que estão decididos, professora Alessandra, a serem protagonistas dessa transformação. Mas me diga uma coisa, professora Alessandra, você já ouviu falar sobre a paquistanesa Malala? Ah sim, já ouvi falar e sei do importante papel social que ela tem. Ela é reconhecida em todo o mundo por sua luta para que as meninas possam estudar. Mas me conte um pouco mais sobre Malala, professora Andréa. Conto sim. Malala nasceu no Paquistão e seus pais sempre incentivaram a estudar. Aos 12 anos de idade, ela começou a escrever um blog, professora Alessandra, chamado Diário de uma Estudante Paquistanesa, que falava sobre a dificuldade enfrentada pelas meninas de seu país para estudar. Porém, aconteceu algo muito triste. Alguns membros do regime talibã não concordaram e quando ela e outras meninas estavam voltando da escola, foram atacadas e Malala foi atingida por um tiro. Essa história teve repercussão mundial e recebeu apoio de pessoas de todo mundo. Após se recuperar, Malala se tornou uma ativista internacional e discursou na sede da Organização das Nações Unidas, a ONU e em outros espaços e eventos importantes. E em 2013, ela foi considerada uma das pessoas mais influentes do mundo. Aos 17 anos, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 2020, com 22 anos de idade, Malala concluiu o curso de Filosofia, Política e Econômica pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Uau! Que legal, hein, professora Alessandra? E uma das frases mais importantes dita por Malala foi Vamos pegar nossos livros e canetas. Eles são nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. A educação é a única solução. Sabe as palavras. Ainda bem que aqui no Brasil, as meninas têm o seu direito a estudar garantido. Não há necessidade dessa luta que Malala travou em vários países do mundo. E por meio da educação, professora Andréa, nós podemos transformar o mundo. É muito triste sabermos que em algumas partes do mundo, as meninas são impedidas de estudar e decidir sobre sua própria vida. Verdade, professora Alessandra. E isso reforça a importância de vozes como a de Malala, que se erguem para defender o direito daqueles que são oprimidos e têm os seus direitos humanos violados. É. E embora a Malala tenha grande importância no cenário mundial, ela não é a única. Outros jovens também estão se destacando em lutas em engajamento social. Uma dessas pessoas tão jovens, que possuem ideias e querem transformar o mundo, é a sueca Greta Thunberg. Isso mesmo, professora Alessandra. Greta é uma ativista ambiental, que se destacou por ter protestado em frente ao parlamento sueco, em defesa do meio ambiente. Mas, professora Alessandra, você pode explicar o que é ser uma pessoa ativista? Posso, sim. Ativista é uma pessoa que trabalha por uma ideologia, ou seja, que possui uma causa, que pode ser ambiental, pela paz mundial, pela defesa dos direitos humanos. Mas, sabia, professora Andréa, que a ativista Greta Thunberg, antes mesmo de se manifestar em público, já adotava um estilo de vida ambientalmente saudável, junto com sua família, além de ser vegetariana e defender a causa animal. E ela participou de importantes eventos sobre mudanças climáticas e recebeu duas indicações consecutivas para o Prêmio Nobel da Paz, uma em 2019 e a outra em 2020. A jovem ativista, ao discursar na conferência pelo clima, chamou a atenção sobre as mudanças climáticas, ao dizer que há esperança e essa esperança vem das pessoas. Isso mesmo, professora Alessandra. E quem faz a diferença somos nós, cada um e cada uma de nós. Lembrando que o Grêmio Estudantil possui uma diretoria de meio ambiente e essa diretoria pode inserir em seus debates temas referentes às mudanças climáticas, assunto tão discutido na atualidade. Pode também apresentar propostas de ações a serem desenvolvidas na própria escola. Que bacana, hein, professora? E esses jovens são mesmo inspiradores. Mas temos outros jovens protagonistas que moram aqui, no nosso país, no nosso Brasil, como a indígena Tixai Suruí. Isso mesmo, a jovem Tixai mora no estado de Rondônia e é do povo Paité Suruí. A jovem é fundadora do movimento da juventude indígena de Rondônia. Tixai é estudante de direito na Universidade Federal de Rondônia e lá ela atuou no movimento estudantil. Além disso, ela é representante dos Guardiões da Floresta. Guardiões da Floresta, professora Alessandra. O que são os Guardiões da Floresta? Ah, é uma aliança que busca proteger as florestas tropicais. Além disso, ela, a Tixai, atua como voluntária na organização Engaja Mundo. Que bacana, hein, professora Alessandra? E em seu discurso na abertura da COP26, a Conferência das Partes sobre o Clima, evento organizado da ONU para debater questões ambientais, Tixai Suruí, disse. Gostaria que vocês, estudantes, acompanhassem comigo na tela. Meu pai, o grande cacique Almir Suruí, me ensinou que devemos ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. Hoje o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo, nossas plantações não florescem como antes. A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. Precisamos tomar outro caminho com mudanças corajosas e globais. Vamos frear as emissões de promessas mentirosas e irresponsáveis. Vamos acabar com a poluição das palavras vazias. E vamos lutar por um futuro e um presente habitáveis. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível. Que a nossa utopia seja um futuro na Terra. Tixai Suruí. Bonitas palavras, hein, professora Andréa? Nossos jovens sabem mesmo o que querem e estão decididos em atuar em prol do bem comum. E você, estudante, já pensou como você pode transformar a sua realidade? Que tal conversar com seus colegas e com os membros do Grêmio Estudantil sobre as mudanças climáticas e o que cada um pode fazer para colaborar com o meio ambiente? As mudanças, as transformações estão nas nossas mãos. Com certeza, professora Alessandra. E boa ideia, hein? Pois os jovens estão cada vez mais engajados e reconhecendo o poder da coletividade em prol do bem comum. É, e o Grêmio pode articular debates, fóruns e eventos para discutir sobre as necessidades e interesses dos estudantes, do que eles gostam, o que querem para o futuro, qual profissão seguir, como ajudar as pessoas que precisam, como transformar o mundo em um lugar melhor para todos. E, enfim, assuntos não vão faltar, pois os jovens são criativos e estão conectados com a realidade. É verdade. E para saber mais sobre o que eles pensam e do que gostam, convidamos quatro jovens, hein? Para conversar sobre alguns temas como educação, trabalho, tecnologia, representatividade, professora Alessandra, esporte, preconceito, moda e arte. Uau, que legal, hein? Vamos abrir espaço para que os jovens possam se manifestar e nos inspirem a juntos transformarmos o mundo, pensando sempre no bem comum. Isso mesmo. E eu proponho, professora Alessandra, sortearmos os temas para os nossos convidados. O que você acha? Ah, eu acho bem interessante. Ah, então vamos lá. Vamos lá. Então, professora Alessandra, olha aqui essas cartinhas. Acompanhe comigo na tela, estudantes. Olha só, nós temos oito cartinhas aqui e em cada uma delas tem um tema. Então, o que eu vou propor para você, professora Alessandra? Vamos lá. Eu quero que você escolha o número de um a oito. De um a oito, eu vou escolher o set... Não, o oito. O oito, então vamos ver. O que será que aparece no número oito, professora Alessandra? Ah, eu não sei. Acho que é uma surpresa. É uma surpresa, sim. É educação, né? E a educação, gente, está presente em nossas vidas, né? Não é mesmo, professora Alessandra? Com certeza. Então, vamos ouvir o que os jovens pensam sobre essa temática tão importante. É verdade. A educação deve sempre fazer parte da pauta dos debates dos grêmios estudantis. E eles podem refletir sobre as aulas, os materiais, as condições da escola e outros assuntos pertinentes ao tema. E como disse o grande educador Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Mas agora eu te convido a ouvir os nossos convidados. Com a palavra, os jovens. Prazer, eu sou o Jackson. Tenho 17 anos e sou daqui de Curitiba. E eu vou falar um pouco sobre educação. Ou melhor, a gente vai abordar sobre muitos assuntos. E começar com a educação é um fato muito fundamental. Porque educação ajuda a gente em tudo. Educação é tudo. E eu acho que abordar a educação é uma coisa muito fundamental pra mim, pra você e pra todo mundo que está assistindo isso. E... é isso. Só vai começar o vídeo. Olá, eu me chamo Yasmin, eu tenho 18 anos e estou no quarto ano do Ensino Médio Técnico, integrado ao curso de Biotecnologia. Bom, pra mim, a educação é muito importante. Não só recebida na escola e através dos nossos professores. Mas também ir além e buscar por diferentes fontes de informação. Como, por exemplo, a participação em feiras científicas e eventos de diversos tipos. Assim, nós conseguimos ter um complemento pra nossa educação escolar. Uau, professora Alessandra! Nossos jovens sabem muito sobre educação. E o que querem para o presente e para o futuro. E reconhecem que para transformar o mundo, um dos modos é a educação. É, com toda certeza. A educação é muito importante, pois ela promove o desenvolvimento do ser humano, de suas potencialidades, habilidades e competências. Além disso, é um direito de todo cidadão ter acesso à educação pública, gratuita e de qualidade. E o mais importante, professora Andréa, aprender. Isso mesmo, professora Alessandra, a educação é muito importante. Mas que tal, professora, sortearmos outro tema que ronda a vida dos nossos jovens? Ah, eu estou bem ansiosa pra saber qual é o próximo tema. Ah, então vamos lá, professora. Agora nós temos do número 1 ao 7. Qual que você escolhe agora? Ah, deixe-me ver. Eu vou escolher o número 3. O número 3? Ah, então vamos lá. Vamos ver o que é o número 3. Hum, olhem só, estudantes. Ela escolheu tecnologia. Uau! Ai, eu adoro tecnologia. E esse tema está presente no nosso dia a dia, pois utilizamos a tecnologia para nos comunicar, para o entretenimento, para nos atualizar sobre os acontecimentos, para trabalhar, para resolver várias situações do cotidiano. Para estudar também, né, professora Alessandra? Mas é importante lembrarmos que no mundo da internet, por exemplo, no mundo virtual, existem regras e é preciso se responsabilizar por tudo que postamos, que escrevemos, as nossas opiniões. Verdade, professora. A internet amplia muito o leque de interações sociais, pois podemos tomar conhecimento sobre o que acontece no mundo e conversar com pessoas de todo mundo. Olha que legal. Mas, estudantes, é importante sempre sabermos com quem estamos conversando, porque nem sempre sabemos quem está do outro lado da tela, não é mesmo, professora Alessandra? Verdade, eu preciso muito cuidado. Em especial com a exposição de informações, dados pessoais, fotos, vídeos que podem te comprometer ou comprometer alguém do seu convívio. Há coisa que podemos compartilhar com todos, mas há outras coisas que são particulares. Então, é importante ter uma relação saudável com as tecnologias. Com certeza, professora Alessandra. Mas vamos ver como a tecnologia está presente na vida dos jovens. Vamos lá? Contem para nós, jovens. Tecnologia e redes sociais. Atualmente, a tecnologia é bastante utilizada e tem seus pontos negativos e positivos. Um dos seus pontos positivos é que a tecnologia pode ser utilizada por meio da educação nos colégios, melhorando assim o desempenho do aluno. E um dos seus pontos negativos é que muitos dos jovens acabam viciando demais na tecnologia e esquecendo do mundo afora. Para mim, a tecnologia é muito importante, não só nos estudos, mas também para a minha vida pessoal. E eu acho que as redes sociais têm uma grande influência sobre nós, principalmente nos tempos atuais, que está tendo uma grande informação sobre a ciência, sobre fatos científicos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, pois existem muitas fake news sendo espalhadas através desses aplicativos, dessas redes sociais. E nós devemos ler com cuidado, entender a fonte e de onde vêm essas informações. Uau, hein, professora Alessandra? Nossos jovens são mesmo engajados e sabem bem o que querem e compreendem que tecnologia deve ser usada com muita responsabilidade. É verdade. E essa responsabilidade, como tudo na vida, não é mesmo, professora Alessandra? Com certeza. Então, é preciso estabelecer limites e equilibrar o tempo que se passa com os amigos, com a família, praticando também atividades esportivas, físicas e o tempo dedicado às tecnologias. Isso mesmo. E a tecnologia pode ser tanto um instrumento de lazer, como de trabalho e estudo. E o Grêmio Estudantil pode utilizar as tecnologias para se comunicar com os demais estudantes, para divulgar propostas, reuniões, eventos, ações. Verdade, professora Alessandra, a tecnologia está presente em nosso cotidiano e precisamos fazer bom uso dela. Lembrando que ao utilizar a internet é sempre muito importante ter um adulto responsável junto. Mas agora vamos sortear mais um tema para dialogar com os nossos convidados. Professora Alessandra, escolha um número. Ah, deixe-me ver, eu vou escolher o número do... Não, o número 7. Número 7? Hum, então vamos lá. Vamos ver o que tem por trás dessa cartinha. Ah, vamos ver. Opa, trabalho, professora Alessandra. Que legal. E esse é um tema muito importante na vida de todos nós. Mas vamos ver o que pensam os nossos convidados sobre esse tema. Acompanhem comigo na tela. Bom, escolher uma profissão, um trabalho para se atuar no futuro é uma decisão muito difícil. E para mim foi muito importante a participação, tanto em feiras científicas como em eventos, para decidir o que eu gostaria de fazer e encontrar onde eu me encaixava. Então, eu acho, assim, uma forma muito divertida e muito boa de conhecer e entender diversas áreas. Assim nós podemos decidir melhor o nosso futuro. Profissão e trabalho. Profissão e trabalho é muito importante para a nossa vida no geral. Para a gente poder ter uma casa, para a gente poder ter comida, para a gente poder comprar as coisas que a gente quer. Mas também é legal que você faça uma coisa que você realmente goste, uma coisa que te agrade, uma coisa, um emprego que você goste, que você consiga um emprego que você goste. Muito bom saber que os jovens reconhecem a importância do trabalho. Pois trabalhamos não só para garantirmos nossa sobrevivência, mas trabalhamos também porque isso possibilita interações, desafios e objetivos que nos fazem sentir pertencentes à sociedade. E para os jovens que estão estudando e pensando em uma profissão, é importante conhecer as funções, o que fazem seus trabalhadores e com o que eles se identificam. Mas me conte uma coisa, professora Andréa, como você escolheu a sua profissão de professora? Hum, conto sim. Então, eu sempre gostei dos meus professores quando eu estava na escola. E aí eu já pensava que eu queria fazer algo que eu pudesse contribuir com a transformação da sociedade. Ou seja, eu queria seguir a carreira docente. Ah, e ser professora é realmente uma grande responsabilidade. Sim, professora Alessandra. Mas estou pensando aqui que o Grêmio Estudantil pode promover uma feira de profissões e convidar os profissionais da comunidade e os pais responsáveis e familiares dos estudantes para falarem sobre suas profissões, sobre o seu trabalho. Mas é importante lembrar que ações que envolvem os convidados devem ser sempre acordadas com a equipe gestora da escola. É isso mesmo, converse com a diretora, com o diretor, com os pedagogos da sua escola. Ah, professora Andréa, quantas coisas estamos descobrindo e aprendendo aqui hoje, não é mesmo? Mas eu estou ansiosa para ouvir mais ainda os nossos jovens falarem sobre outros assuntos. E que tal fazermos mais um sorteio? Mas agora é a sua vez. Escolha um número para nós. Oba, então deixa eu ver qual número que eu quero. Tem o 1, o 2, o 4, o 5 e o 6. Para fechar aqui um quadradinho, eu quero o número 4. Ah, então vamos ver o que está atrás da cartinha 4. Ah, é esporte. Mas me diga uma coisa, professora Andréa, você pratica ou já praticou algum esporte? Sim, professora Alessandra. Eu pratiquei quando eu era adolescente. Eu jogava basquete. Basquete? Sim, professora Alessandra. E você fazia muitas cestas? Fazia muitas cestas. Eu adorava jogar basquete. Mas e você, professora Alessandra? Você pratica ou praticava algum esporte na sua adolescência? Ah, no meu tempo de escola eu jogava vôlei. Mas eu quero te contar aqui uma curiosidade. Conte, professora. Você sabia que o vôlei é um dos esportes que mais teve suas regras alteradas ao longo do tempo? E um dos fundamentos que eu mais gostava de fazer se chamava manchete. Mas hoje é chamado de recepção. Mas vamos ver o que pensam sobre esporte os nossos convidados. Vamos sim, professora Alessandra. Esporte na vida dos jovens. A prática esportiva, assim como é usada como forma de lazer, também ajuda a prevenir várias lesões no nosso corpo e melhorar nosso organismo. Muitos dos esportes deveriam ser mais valorizados pela sociedade, como futebol e luta, que são dois esportes que eu pratico. E muitos dos homens ou mesmo a sociedade não vê esses dois esportes no ramo feminino. Às vezes você está jogando com o seu amigo no futebol, por exemplo, e ele vai lá e te empurra. Não significa que você vai ter que empurrar ele de volta para se... Mano, meu Deus, ficou igual. Não importa isso. Esse que é o bom do esporte. Para você criar a cabeça. Tipo, por exemplo, um cara acontece com a vida real. Tipo, por exemplo, a opção do... Um cara te deu um carrinho lá no futebol e você caiu e se machucou. Ah, você vai lá e faz de volta. Tipo, a mesma coisa que acontece na rua. Um cara vai lá e bate teu carro e, tipo, sai te xingando, por exemplo. Você não vai te xingar ele de volta. Tem a cabeça, tipo... Não, vamos conversar aqui, vamos resolver. Por que que isso está acontecendo? Tipo, não faz sentido você sair brigando por tudo. Tipo, o que acontece na tua vida. Tipo, o esporte é isso. Tipo, o esporte não é só para você jogar. Às vezes você deve aprender com ele também. E, tipo, isso é muito bom. Tipo, quando você está jogando, tipo, nossa, é uma coisa boa. Mas quanto mais você vai aprendendo com isso, é melhor ainda. Tipo, e não é só para o esporte. Tipo, você vai aprendendo coisas que, tipo, são para a vida. Lembrando que o esporte é muito importante para o desenvolvimento humano. Pois proporciona mais saúde. Reduz o risco do aparecimento ou agravamento de determinadas doenças. Além de proporcionar bem-estar. Isso mesmo, professora Alessandra. E aqui é importante lembrarmos que o Grêmio Estudantil possui uma diretoria de esportes. E que pode promover campeonatos esportivos na escola. Além de promover também debates sobre vida saudável. que inclui práticas de atividades físicas, alimentação equilibrada, boas horas de sono. Então, estudante, converse com o seu professor. Puxa, estou gostando muito da fala dos nossos jovens convidados. Mas eu quero sortear aqui mais um tema. Escolha mais um número, professora Andréa. Deixa eu ver agora qual número que eu quero. Você tem aqui o 1, o 2, o 5 e o 6. Qual você vai querer? Então, eu vou escolher o número 5, professora Alessandra. Vamos lá, vamos ver o que está atrás da cartinha número 5. Vamos lá, moda. Você gosta de moda, professora Andréa? Sim, professora Alessandra, eu gosto muito de moda. Mas aqui é importante falar que moda tem a ver com a nossa identidade. E que as pessoas precisam se sentir confortáveis. Se sentir bem com o que está vestindo. Não deve ser compreendida como a imposição da sociedade para o consulo. Uma vez que a moda, cada um faz a sua. É, isso mesmo. Cada um deve usar aquilo que lhe faz se sentir bem. Pois cada um de nós faz a sua própria moda. E por meio da nossa moda, expressamos nossa identidade, nossa cultura, nossos costumes. Isso mesmo, professora Alessandra. Mas agora, vamos ver o que um dos nossos convidados pensa sobre a moda? Vamos lá. Opa, então vamos. Falar sobre moda. Tipo, moda é uma coisa muito magnífica. Tipo, por exemplo. É a... Tipo, moda. É... É... Tipo, estilo, por exemplo. Estilo é tipo assim. Você pode criar o seu. Tipo, é tão magnífico isso que cada um tem o seu estilo. É... E, sei lá, você usando as suas roupas, as roupas que você se sente confortável. É uma coisa... As pessoas vão te julgar. Vão te julgar. Falar, nossa, que roupa feia. Ai, mas meu Deus, tá usando esse tipo de roupa. Tipo, ai, mas não sei o que lá. Escolha o seu estilo. Tipo, você é você. Muito importante a fala do nosso convidado, pois cada um faz a sua moda. Isso mesmo. E as novas gerações veem a moda como algo mais democrático e inclusivo. E o Grêmio Estudantil pode colaborar para reflexões sobre o respeito à diversidade presente na moda. Possibilitando que os estudantes possam se manifestar e expressar suas opiniões e interesses. É verdade, professora Andréa. Nossos jovens têm muito a contribuir com a sociedade. E o Grêmio Estudantil pode ser um bom ponto de partida. Mas que tal agora sortearmos mais um tema? Temos apenas três temas, hein, professora Andréa? Para nós darmos continuidade ao nosso bate-papo jovem. Escolhe aí mais um número. Então eu vou querer o número seis, professora. Vamos ver o que está atrás da cartinha número seis. O que será? Vamos lá. Arte. Será que os nossos jovens gostam de arte? Acompanhe comigo na tela o que os nossos convidados pensam sobre arte. Tipo, é coisa inexplicável. Tipo, arte, nossa, é uma coisa muito magnífica. É perfeito. Tipo, eu me expresso muito na música. Mas tem pessoas que se expressam no desenho. Tem pessoas que têm obras de arte que são lindas. E tipo, eu não consigo acreditar. Meu Deus, os grafites e as coisas são perfeitas. Nossa, tem gente que se expressa de uma forma na arte. Todo mundo se expressa de uma forma na arte. Tem gente que se expressa com a música. Eu, por exemplo, expresso com a música. Tem gente que se expressa no desenho. Tem gente que se expressa no teatro. O teatro é uma coisa... Meu Deus, tipo, como que a pessoa... Às vezes você fica pensando, nossa, mas como que ele decorou esse textão? Eu não conseguiria, tipo... Eu não conseguiria decorar esse texto. Mas às vezes você tá lá cantando uma música, você decora ela no estalar de dedos. Tipo, é tão rápido. Tipo, porque é uma coisa que você gosta. Tipo, é uma coisa que você se interessa. A arte faz parte da história humana e por meio da arte podemos nos expressar, comunicar nossos sentimentos e emoções. A arte possibilita a interação das pessoas com a produção cultural e amplia a percepção e a interpretação de mundo. É verdade. A arte está presente em nossas vidas. E o Grêmio Estudantil, por meio de sua diretoria de cultura, pode promover mostras de arte e possibilitar que os estudantes possam apresentar suas habilidades artísticas. Além disso, aqueles estudantes que ainda não descobriram suas habilidades artísticas podem conhecer diferentes linguagens artísticas e descobrir o que mais gostam. Isso mesmo, professora Alessandra. E aqui é importante lembrar que não existe uma arte melhor do que a outra. Todas possuem sua beleza e seu valor. É, isso mesmo. Precisamos ter um olhar aberto e livre de preconceito. Mas agora vamos sortear mais um tema para os nossos entrevistados? Vamos sim, professora Alessandra. Então, agora é a sua vez. Escolha um número. Ah, eu vou escolher o número 1. Acho que tem um grande tema aí atrás da cartinha. Número 1. Então, vamos ver qual é o tema. Vamos lá, vamos lá. Preconceitual. Que tema forte esse. Com certeza. Esse tema é muito importante. Então, vamos ver o que o nosso convidado pensa sobre isso? Vamos sim, professora Alessandra. O racismo, tipo... Porque tem... Eu não entendo. Tipo, racismo é uma coisa, tipo... Por exemplo, aqui no Brasil, tipo... O tanto de coisas que os povos africanos que vieram para cá, tipo, que foram escravizados, tipo, eles trouxeram tantas coisas boas para o nosso Brasil. Tipo, coisas maravilhosas. E, tipo, é uma coisa que não tem necessidade. Tipo, eu vi, tipo... Eu vejo várias vezes, tipo... Sei lá, a gente tem boca, a gente tem nariz, a gente tem tudo. Tipo, por que você vai jogar a nossa pele? Tipo, o tanto de coisa, tipo... Nossa, o tanto de cultura que a gente trouxe, tipo... O tanto de cultura que o africano trouxe para cá, que, tipo, mudou a nossa mente de uma forma inexplicável. Lembrando que o preconceito pode se manifestar de vários modos e ter diferentes motivações que não se justificam. Verdade! Qualquer tipo de preconceito não pode ser justificado e nem tolerado. E para saber mais sobre o que é preconceito e como podemos combatê-lo, preparamos uma animação para vocês, estudantes. Acompanhem comigo na tela. Preconceito Pode-se dizer que preconceito é o ato de julgar antes de conhecer o que se está julgando. O preconceito pode ter origem na cor da pele das pessoas, na religião, na aparência física, pelo gênero, cultura, deficiência, situação socioeconômica, costumes e outros. Qualquer manifestação de preconceito deve ser combatida, pois pode prejudicar o desenvolvimento de uma sociedade justa, democrática, solidária e igualitária. E você sabia que no Brasil existe a lei nº 7.716 de 5 de janeiro de 1989 que trata sobre os crimes de preconceito? Essa lei define que quando a prática de preconceito for confirmada, a pena pode chegar até a prisão. Mas independentemente de lei, não é legal praticar qualquer tipo de preconceito. Bom mesmo é vivermos em harmonia, respeitando-se uns aos outros e valorizando as diferenças. Preconceito é coisa séria e o Grêmio Estudantil pode e deve promover ações de combate a qualquer tipo de preconceito. Esteja sempre atento a brincadeiras, piadas, insultos, apelidos pejorativos, ameaças, expressões preconceituosas, xingamentos, perseguições, intimidações e chantagem. Lembrando que no Brasil nós temos a lei de número 13.185 de 6 de novembro de 2015 que institui o programa de combate à intimidação sistemática, ou seja, o bullying. E essa lei chama a atenção para o fato de que o constrangimento pode acontecer também por meios virtuais, ou seja, pela internet. Isso pode acontecer quando uma pessoa recebe mensagens de intimidação, tem suas fotos e dados alterados, o que é chamado de cyberbullying. É, e se você for vítima de bullying ou cyberbullying, converse com um adulto de sua confiança e procure a melhor solução para a situação. É sempre importante respeitar as pessoas, seja pessoalmente ou virtualmente. Puxa, nossa entrevista está chegando ao final, professora Alessandra, e resta apenas o tema de número 2. Ah, do que será que se trata o tema de número 2, hein? Mostra para nós, professora Andréa. Mostro sim, vamos lá. Tema de número 2 é representatividade. Ah, esse tema tem tudo a ver com os nossos jovens. Vamos ver o que pensa sobre o tema uma de nossas entrevistadas? Vamos sim! Nós jovens temos um poder incrível e uma representatividade que deve ser explorada. Através dos diversos eventos que eu participei, eu percebi que nós jovens podemos sim fazer uma diferença. Criando uma voz própria ou até mesmo em conjunto, podemos sim fazer uma diferença no mundo, pois afinal nós somos o futuro. Podemos dizer que representatividade é representar os interesses de determinado grupo. A pessoa que representa os demais deve falar em nome do grupo, representando a coletividade. nunca em seu próprio nome, em seu próprio interesse. Os grupos representados possuem suas ideologias, sentidos políticos e uma identidade própria. Mas representatividade não é somente a organização de grupos que buscam defender seus interesses. Mas é compreender que todas as pessoas têm o direito de usufruir de uma vida digna. Ter sua cidadania e suas individualidades respeitadas. E você, jovem, se sente representado na política, na garantia dos seus direitos, nos esportes, nas artes, na educação? Pense sobre isso e converse com seus colegas sobre seus direitos e deveres e sobre a representatividade jovem. Ah, quantos temas importantes foram tratados hoje, não é mesmo, professora Alessandra? Com certeza. Olhem aqui, estudantes. Falamos sobre preconceito, representatividade, tecnologia, esporte, moda, arte, trabalho e educação. E como os nossos jovens entrevistados estão antenados com o que está acontecendo no mundo, não é mesmo, professora Alessandra? É verdade. Os jovens de todo o mundo podem fazer a diferença. Cada um a seu modo, mas pensando no bem comum, na coletividade, na defesa de direitos conquistados e na transformação da realidade. Isso mesmo, conversem, debatam, reflitam e conquistem o espaço de vocês, estudantes. Por hoje era só. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Gente, gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Não é muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2. O auto abraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. Imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu pra entender? Jeito número 3. A dancinha sincronizada.